A Prefeitura Municipal de Cuiabá escolheu o Centro de Convivência Doutora Maria Ignês França Awade para fazer o encerramento da apresentação da cartilha de mobilidade para a melhor idade. Muitas idosas compareceram neste evento, como é o caso de Dona Zilda Maria, que tem algumas dúvidas para tirar junto ao Marcos Garé, que é Supervisor de Educação para o Trânsito, é um agente de trânsito e vai colaborar com a senhora. Qual a dúvida, Dona Zilda? Eu fiz a pergunta para ele se todos os lugares que eu for de carro eu tenho que levar esse documento. A resposta se encontra na página 16 dessa cartilha, debaixo da pergunta como se deve utilizar o cartão. Então ela deve levar o cartão e deve, inclusive, a resposta mostra que ela deve posicionar o cartão em cima do painel. Gostou da resposta? Gostei, com certeza. Gostei muito. Lucijane, você como gerente, como é que foi esse trabalho dessa cartilha realizada pela Prefeitura para facilitar a vida da melhor idade? Foi um trabalho árduo, mas muito gratificante, porque nessa cartilha traz bastante informações para os nossos idosos, que muitas vezes eles sabem do seu direito, mas não sabem onde buscá-lo, com quem procurar. Então, nessa cartilha, eles vão poder estar lendo. O secretário de Assistência Social de Cuiabá falou da importância da orientação para os idosos com relação ao trânsito da capital, com a entrega da cartilha de mobilidade. Extremamente importante, porque os idosos se utilizam no transporte coletivo e eles precisam saber dos seus direitos, saber onde procurar, como utilizar o Vale do Transporte, como ter acesso a essas informações. Os direitos estão expostos no Estatuto do Idoso. Já o secretário de Mobilidade Urbana, Tiago França, fez um balanço altamente positivo da apresentação da cartilha de mobilidade para os idosos de Cuiabá. É um balanço extremamente positivo e produtivo. Nós lançamos a cartilha da mobilidade no final de maio, início de junho. Estivemos em todos os centros de convivência dos idosos. Estamos encerrando a apresentação dela hoje aqui no centro mais tradicional da Dona Maria Inês França. Mas esse é um trabalho permanente. Inclusive, já encaminhamos essa cartilha para a Secretaria Municipal de Educação, para que ela seja trabalhada nas escolas. É uma demonstração clara que a atual gestão do prefeito Mauro Mendes tem investido maciçamente na política da educação para o trânsito. Nós temos investido e acreditado nessa política, investido desde a mais tenra idade, através do projeto Agente Menino de Trânsito, até a melhor idade, nesse caso específico, com a cartilha da mobilidade. Tivemos também uma apresentação cultural fazendo parte da programação. Tivemos também uma apresentação cultural para a Secretaria Municipal de Educação.